Notícia da manhã começa com um alerta. Com a chegada das chuvas, o piauiense tem a cultura de procurar locais com bastante água, aqueles banhos, como são popularmente conhecidos, barragens, rios, riachos, lagoas. Só que muitas vezes essa diversão pode acabar em tragédia. E com o objetivo de diminuir as ocorrências de afogamento, a Defesa Civil do Estado elaborou um protocolo chamado Banho Seguro. Vamos conversar com a Gorete Santos para trazer um pouco dessas informações. Inclusive, já tem registro no fim de semana de uma morte em uma barragem na região sul do Estado. E esse alerta é exatamente para evitar esse tipo de acidente, né Gorete? Exatamente, Aline. Infelizmente, um jovem de 25 anos morreu no último final de semana. O corpo dele foi encontrado lá na barragem de Bocaina. Então, isso tem acontecido com muita frequência aqui no Estado do Piauí. Esse alerta é muito importante, especialmente neste período em que há uma movimentação maior nessas áreas de banho. Vale lembrar também no litoral do Estado, né? Muita gente procurando as praias, o carnaval se aproximando. É período de férias para muita gente também. Então, a Defesa Civil se reuniu ontem com diversas outras organizações, né, secretarias de meio ambiente, corpo de bombeiros, polícia militar, Secretaria de Turismo, enfim, justamente para montar esse protocolo de ação. E a gente vai conversar agora com o Herto Costa, ele está aqui conosco, que é diretor de prevenção e mitigação da Defesa Civil, trazendo essas definições que devem chegar até a população e evitar que outras pessoas sejam vítimas de afogamento. Por onde começar? Bom dia. Bom dia, né? A gente está aí lançando uma empreitada grande, né, como você mencionou, intersetorial, interinstitucional, com várias secretarias. Mas que a pedra angular dessa ação é a sociedade, né? É a participação da sociedade, é do agente privado, é do guia turístico, é do trilheiro. É uma campanha que ela partiu de uma constatação não muito boa, a de que nós temos um alto índice de mortes por afogamento. Tanto nesse período chuvoso, porém, o maior volume acontece justamente no pós-chuva, quando as águas estão mais tranquilas, mais límpidas, que se tornam atrativos, né, mais fortes para a atividade turística, para o veraneio, porém, aumenta a sensação de segurança. Partindo desses dados que foram coletados da CESAP, do IML, do Corpo de Bombeiros, nós percebemos que há um grande crescimento do número de afogamentos, principalmente nas áreas mais procuradas, o rio Parnaíba, as nossas barragens e até algumas cachoeiras. A Defesa Civil estava fazendo um mapeamento de risco e desse mapeamento de risco surgiu a diretriz da campanha. Claro que o Corpo de Bombeiros já desenvolve essa luta há muito tempo, né, no trabalho de resgate, salvamento, tem um conhecimento fenomenal das áreas de risco e, principalmente, tem a expertise de capacitação e salvamento, que será muito útil na campanha. É uma campanha que, você sabe, ela é não apenas de conscientização, não é apenas uma campanha que vai se desenvolver de forma pontual. Ela vai se prolongar durante todo o ano em todas as principais áreas de apelo turístico. A CETU, ela setoriza essas áreas, as áreas de maior movimento. O Corpo de Bombeiros faz a capacitação. A Defesa Civil faz a abordagem pessoal, né, nos grupos sociais, nas organizações. E, juntos, nós capacitamos permissionários e donos de bares no conhecimento em relação aos riscos. E um dado inovador no estado do Piauí, que é justamente a sinalização de segurança. Então, por exemplo, o banhisto, ele vai saber que aquela área, por exemplo, a cachoeira, ela tem risco de deslizamento, ela tem pedras deslizantes, ela tem áreas de profundidade mais acentuada. Então, essa sinalização, ela é fundamental para orientar, por exemplo, quem não conhece a área. Claro que a recomendação fundamental é que você, ao frequentar uma área de banho, vá somente acompanhado de um guia. E aí, claro que essa campanha vai estar tanto nas mídias digitais, na mídia televisiva, como também no Corpo a Corpo, com uma parceria fundamental com associações de guias turísticos e também com os municípios. Muito importante, muito necessário. Eu quero agradecer ao Ayrton Costa, diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil, trazendo essa campanha Banho Seguro, que começa agora, Aline, a gente falava desse período de grande movimentação, mas que deve se estender, que deve ser algo permanente agora, começando em 2024. Aline. Aline.